Bem galera, continuando aqui a modelagem do Dipsy Danger E aqui estamos na parte 2, provavelmente o final Talvez não, o que eu acho que não vai ser muito bem preciso que vai acontecer Mas bem, quem é inscrito novo, inscrito antigo? Ah é, você mesmo, eu tô vendo aí que você é inscrito novo e não se inscreveu ainda Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Porque sempre que tiver vídeo novo, você é você mesmo, receberá o mais rápido possível Também compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo que vocês conheçam E bem, continuando, hoje nós vamos modelar o tronco do Dipsy Danger Pra quem não viu na parte 1, eu já modelei um braço e uma perna E bem, no finalzinho ficou faltando a gravação da mão Mas a mão vocês tem que deixar desse jeito, tem que ficar desse jeito a modelagem da parte azul da mão Conseguiram entender? Tem que ter essas partezinhas azuis E bem, continuando, eu já fiz aqui um pouquinho, tipo um 30% aqui do tronco Pra mim já ter como base pra fazer aqui do outro lado Também já aproveitei e fiz o reator nuclear dele E bem, pra fazer o reator nuclear, vocês vão ter que cavulcar a massinha aqui do tórax E deixar uma abinha arredondada aqui embaixo Nesse espacinho que vocês vão cavulcar, vocês tem que colocar a massinha laranja E no meio, vocês vão ter que estar colocando uma bolinha Calma aí, um pouquinho menos, que ainda é muito Uma bolinha de massinha amarela, vocês vão ter que colocar aqui no meio, aqui assim Pronto Daí então, com um bolhador, cara, aqui um bolhador Vocês dão uma apertadinha Esse processo também vocês vão ter que fazer com a parte grande do reator nuclear dele aqui E essa partezinha amarela é pra representar a parte mais clara Aí vocês precisam de uma ferramenta bem pequenininha, ó E vão ir espalhando a parte amarela desse jeito Desse jeito, ó Vai ficar dessa forma Pronto Bem, continuando Vamos começar aqui pelo quadril dele No quadril dele vocês vão precisar de uma esteca Ah, tô pensando que o braço dele tá indo um pouquinho pra trás Como se estivesse caindo Ó, vocês vão pegar aqui nas laterais do quadril dele E vão puxar, ó Um pouco de massinha Assim para baixo Pra fazer um tipo de um degrauzinho Nó Dessa forma Desse jeito E aqui no meio do abdômen dele vocês vão precisar fazer, ó Esse mesmo processo Só que fazendo um retângulo, ó Desse jeito assim, ó No meio E vocês vão fazer esse processo aqui desse degrauzinho Até aqui atrás Aí Desse jeito, ó Pronto Vai ficar dessa forma Continuando aqui na parte da frente Então deixa eu ajeitar um pouco o tronco dele aqui mais pra cima Também aproximar um pouquinho, ó E agora é uma parte Que vamos trabalhar aqui no tórax dele agora E bem Primeiramente vocês vão pegar um pedaço de massinha azul, ó E tem que deixar mais ou menos neste formato Ah não, é menor Pedaço um pouquinho menor Que é muito ainda Ó, vocês vão pegar um pedacinho assim, ó Ah é, e quando vocês fizerem o reator nuclear dele em volta Vocês vão ter que colocar uma minhoquinha de massinha azul E bem, continuando Vocês vão pegar um pedaço de massinha E vão deixar, ó Nesse formato E vão Ur, ainda ficou grande E teve que passar um carro gritando também, né Ó Pegar um pedaço de massinha aqui assim Pronto Vamos colocar aqui na lateral do tronco dele E aderir De forma que fique Opa Pronto De forma que fique rente a essa outra parte arredondada aqui do tórax E aí Então vocês vão alisar dessa forma E aí alisar aqui embaixo também Pronto Empurrar um pouco de massinha aqui pra cima Aí vai ficar dessa forma Aí agora Ele tem essa plaquinha aqui Na parte de cima do tórax Que vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão pegar Um pedacinho de massinha azul E vão ter que deixar neste formato Semelhante a um triângulo Só que aí A ponta Vocês dobram pra dentro Deixa eu pôr ele um pouquinho pro lado Pra ficar mais fácil de ver Ó Tem que ficar mais ou menos dessa forma Aí vocês vão puxar uma outra pontinha menor aqui E uma pontinha mais alongada aqui ó Vou dar uma achatadinha Aí vão achatar também essa outra parte aqui E aí vai ficar desse jeito Daí então vocês vão colocar aqui no tórax dele Pronta Pronta dessa forma Daí então Vocês vão pegar Mais um pedaço de massinha azul Ó E vão fazer uma minhoquinha Isso daqui é pra fazer a volta do pescoço dele Porque o pescoço dele tem tipo Não diria uma gola É como que se fosse uma parte É onde a cabeça fica mais protegida É como se a cabeça fosse mais pra dentro do corpo Vocês vão colocar uma minhoquinha azul aqui assim Desse jeito Vão dar a volta aqui no pescoço dele Dessa forma Aí então Vocês vão alisar com uma ferramenta que é pontinha de silicone Desse jeito Vão alisar em volta de toda essa parte que fica ao redor do pescoço dele Que é como se fosse a armadura que protege a base da cabeça Que é pra ficar mais difícil de algum caju arrancar também Bom, isso não ajudou muito lá com o irmão do piloto dele Mas bem, fazer o que? Aí a gente ajeita aqui também pelo lado de dentro Dessa forma Daí então Nós pegamos uma outra ferramenta pontinha de silicone Puxamos a massinha Aqui tem que ficar um pouco centralizado Nós vamos puxar tipo uma abinha aqui assim Daí então a gente arruma aqui as laterais Desse jeito Agora A gente pega uma bolinha Aqui de massinha azul E temos que deixar no formato De um prisma Ah, mas deixa eu aderir Aí ó Tem que ficar desse formato Então a gente vai Colocar naquela pontinha que a gente havia feito Dessa forma Pronto Vai ficar desse jeito Vai ficar desse jeito aqui assim Aí A cabeça dele Eu já deixei Ela do jeito que tem que ser No caso vocês vão pegar a cabeça dele Que era preta E vão encobrir Ela toda por massinha azul Ou vocês podem fazer ela já De massinha azul direto E fazer ó Essas laterais aqui Que é basicamente uma rodinha Aqui de massinha Que vocês vão colocar e aderir em volta Daí Daí então Agora Calma, deixa eu tirar o tronco dele aqui da frente Porque depois nós vamos continuar trabalhando ali no tronco Vamos trabalhar agora na cabeça Primeiramente Vocês vão separar aqui O olhinho dele Aqui Dessa forma Vocês recortam aqui Daí a gente puxa Ei rapaz Não focou direito Ei droga Nós vamos puxar Nós vamos puxar não Nós vamos recortar Toda a massinha aqui Dessa forma Porque esse daqui é o Visor É como se fosse Um conjunto de placas De vidro Hexagonais Que ficam Aqui Que é pra proteger Tanto os pilotos Quanto é pra dar pra eles verem O lado de fora Do que tá acontecendo No mundo exterior Da cabeça aqui Do Jäger Daí Desse jeito Mais ou menos Assim Então a gente retira Toda esta parte Aqui Desse jeito Daí Pronto Vai ficar Desta forma Daí então Com alguma Ferramenta A gente vai fazer o seguinte Nós vamos deixar mais Acentuada A parte preta Aqui dentro Da cabeça dele Desse jeito Naí Pronto Vai ficar mais ou menos Desta forma E agora que eu percebi Tá ficando parecida Com a cabeça Da Da Samus Lá de Metroid Putz Agora eu fui longe Também né Mas que tá parecendo Parece Deixa aí nos comentários Galera Não tá ficando parecido De lado De frente De frente tá mais Por causa do Visorzinho Aqui Daí Vai ficar mais ou menos Assim Daí então Vocês vão pegar Uma ferramenta Que seja mais ou menos Assim Pode ser um Boleador Também E vão Dar um Tapinha Aqui Desse jeito Fazer um furinho Aqui assim Daí Vai ficar mais ou menos Dessa forma Daí então Vocês vão pegar Uma minhoquinha De massinha Cinza Ó E vão colocar Em volta Aqui De todo O queixo Dele Dessa forma Daí a gente Retira o excesso Aqui desse jeito Aí Pronto Daí então A gente pega Uma minhoquinha De massinha Azul E colocamos Aqui na parte De cima Da cabeça Dele Só que aí A gente não vai Deixar 100% Desse jeito Né galera A gente vai ter Que dar uma aderida Ó Desse jeito Uma aderida Uma alisada Até ficar no formato Certo Mas é mais ou menos Assim ó Que tem que ficar E aí A gente alisa Aqui também Aí vai ficar Mais ou menos Dessa forma Daí agora A gente vai pegar A esteca E vamos fazer Como se fosse Uma faceplate Que ele tem Aqui No rosto Dele Nós puxamos Aqui a massinha Desse jeito E aí caramba Alisar Assim um pouco Por cima Para impedir Que a parte Preta Fique Muito A mostra Aí dá Uma alisadinha Aqui Vai ficar Mais ou menos Assim também Aí a gente Pega A massinha Amarela E colocamos Aos pouquinhos Daqui dentro Do olho Dele Vocês vão ter Que pegando Pedaços De massinha E ir Colocando Assim ó No rosto Dele Aqui galera Eu já estou Com a cabeça Aqui do Dipsy Danger Já quase Totalmente Finalizada Bom Praticamente Finalizada Já E eu percebi Que eu fiz Umas coisinhas Erradas Por um exemplo O Visor Dele Ele é Nesse formato Aqui em cima Só que ele não Tem aquela Pontinha Aqui embaixo Aqui embaixo Vocês vão ter Que fazer Essa faceplate Aqui assim Aí vai ficar Duas pontinhas Aqui embaixo Isso foi um Errinho meu Mas quando vocês Fizerem esse detalhe Da faceplate Ela tem uns Uns recortezinhos Vocês vão ter Que basicamente Pegar umas Estecas E só fazer Uns recortes Assim ó Dessa forma No rosto dele Na lateral Da cabeça Vocês vão colocar Uma bolinha Bem pequena De massinha Cinza escura E vão achatar E dar uma espalhadinha Pra ficar Desse jeito Vão colocar Uma linha Vermelha Em cima Da parte De cima Da cabeça Dele E também Nas laterais Do rosto E também Uma minhoquinha Cinza escura Aqui embaixo Dessa forma E ao redor Do cockpit Isso A cabeça É um cockpit Praticamente Então em volta Aqui da parte Amarela Que são os olhos Dele Vocês vão ter Que colocar Uma minhoquinha De massinha Cinza escura Em volta De toda A parte amarela E daí então Vai ficar Desse jeito A cabeça Eu já tô Com o tronco Aqui Semi finalizado Que tem uns detalhezinhos Que eu Tenho que explicar Pra vocês Primeiro deles Essas placas Que vão Um pouco Por cima Das costas E acima Dos ombros Pra fazer Essas placas Vocês vão ter Que pegar Bom Vou representar Com uma Pequena quantidade Mas aí Vocês fazem Vão fazer Numa quantia Bem maior Bem Vocês vão pegar A massinha azul Vão ter que ficar Achatando E alisando A massinha E se caso Ficar muito grande Vão ter que recortar É um trabalho Bem chato Também De fazer Porque tem que ficar No formato certo Mas ó Tem que ficar Mais ou menos Desse jeito Aqui Assim ó Tem que ficar Mais ou menos Nesse formato Então vocês vão Dar uma entortadinha E vão colocar Por cima do ombro Essa parte Assim Isso daqui Tem que ficar Na parte da frente Essa parte de cima O resto Vocês vão Aderir Nas próprias Costas dele Como vocês podem Ver aqui Que tá Por baixo Da parte Preta E bem Depois que vocês Fizerem esse detalhe Vocês vão ter que Colocar essa gola Alta Aqui dele É muito engraçado Esse detalhe Parece até Uma gola Bem alta Tão alta Que vai até A cabeça E vocês vão Colocar aqui Na parte De trás Aqui ó Da base Do pescoço Desse jeito E só vão ter E só vão ter que Deixar No formato Quadrado Basicamente Isso Aí quando Vocês aderirem Essas duas Placas Que vão Por cima Dos ombros Dele Vocês vão Colocar A massinha Preta Até ficar Num formato Que vai Tá aparecendo Aí na tela Ó Vai tá aparecendo Em algum lugar Aqui O formato Que tem que Ficar Essa parte Preta Das costas Dele E bem Continuando Depois Vocês vão Pegar A massinha Preta E vão Fazer Uma Minhoquinha Um toletinho Vamos fazer Um toletinho Ó Desse jeito E vão ter Que achatar Dessa forma Pra ele ficar Retinho Na parte De cima E na parte De baixo E daí Então Vocês vão Ter que Alisar Dessa Forma Em volta Que é pra Ficar mais Arredondado Desse jeito Logo após Vocês vão Pegar A massinha Amarela E vão Colocar E achatar Dessa forma Na parte Que vai Ficar Apontando Pra parte De trás Das costas Dele Ó Vão Deixar Dessa Forma Tá Então Vocês vão Pegar Uma Esteca E vão Fazer Ó Recortezinhos Dessa Forma Que isso daqui São como se fosse Propulsores Pra Num momento Do filme Específico Quando ele Tá lutando Com Leatherback Meu Ele dá Um pulão E é esses Propulsores Das costas Que dão A ele Um impulso No salto E bem Aí ele tem mais Essa plaquinha Aqui Nas costas Que vocês vão pegar Basicamente Uma bolinha De massinha Azul Vão Achatar Dessa forma E tem que ficar Alisando E dobrando E achatando A massinha Até ficar No formato Certo Ó Mais Mais ou Menos Desse Jeito Ó Daqui Dessa Forma Ó Ó Tem que ficar Mais ou Menos Assim Isso aqui É como Se fosse A representação Ih Caiu Se fosse a representação Dos ombros Dele Mas bem Já tá no Formato Aí é só Quando Quando vocês Terminarem E chegarem No formato Certo Vocês só Colocam Aqui E aí Rapaz Ficou Um pouquinho É Que estranho Aqui Ah Pronto Agora Ficou Certo Aí é só Colocar Aqui E pronto Essa Partezinha Preta Aqui Do ombro Dele Vocês vão Basicamente Pegar Uma bolinha De massinha Preta E vão Achatar Ela Ó Mais ou menos Assim Deixa eu Mostrar Aqui Ó Vocês vão Pegar Uma bolinha De massinha Preta E vão Ter que Deixá Nesse Formato Daí Então Vocês vão Colocar No ombro Dele E Com Um Boleador Um Boleador Médio Vocês vão Fazer Dois Furinhos Ó Que daí Vai Ficar Nessa Forma Aqui E Aqui Em cima Dessas Duas Placas Do Tórax Dele Opa Vocês vão Colocar Três Bolinhas De massinha Preta Que é Como se Fossem É Pistões Ou Parafusos No Filme Isso Daí Isso É Mostrado Como se Fossem Uma Espécie Saída De Ar Porque No Final Do Filme Quando Eles Estão Indo Lá Para Venda Isso Daqui Fecha Como se Fossem Saídas Ou Entradas De Ar E Bem Continuando Como vocês Puderam Ver Ao longo Do Corpo Dele Ele Tem Minhoquinhas De Massinha Vermelha São Detalhes Se Se Vocês Foram Fazer Em Biscuit Vocês Podem Pintar Essas Minhoquinhas De Massinha Vermelha Ou Então Vocês Vão Fazer Milhares De Minhoquinhas De Massinha Vermelha E Vão Colocar Em Determinados Pontos No Corpo Dele Na Parte Da Frente Da Panturrilha Como Vocês Podem Ver Tem Que Ficar Assim De Lado Opa Aqui Ela Foi Um Desse Jeito Na Coxa Na Lateral Interna E Em Cima Na Lateral Externa No Ante Braço Ó Vocês Vão Colocar Seguindo Contorno Do Ante Braço No Abdômen Vocês Vão Colocar Essa Bolinha De Massinha Vermelha E Nos Ombros Aí Aqui Em Cima Também Em Cima Na Gola Dele E Como Vocês Já Tinham Visto Na Cabeça Dele Também Daí Então É Só Colocar Cabeça Dele Aqui De Forma Que Vai Encaixar Encaixar Perfeitamente Pronto Então Vai Ficar Desse Jeito Dips Danger Vamos Fazer As Arminhas Dele Agora Que São Detalhes Muito Importantes Ó Vocês Vão Basicamente Pegar Um Pedaço De Massinha Preta Vão Deixar Achatado Dessa Forma Aqui Assim Ó Aí Vocês Alisam Então Vocês Dão Uma Empurradinha Aqui Na Parte De Cima Ó Pra Deixar Como Que Se Se Fosse Uma Rampinha E Meu Até Eu Tô Até Agora Sem Entender Como Que Eles Transformaram Um Canhão De Plasma Em Arma De Gravidade Uma Gravity Gun Eles Pegaram Do Half Life Mesmo Essa ideia Ó Tem Que Ficar Mais Ou Menos Assim Ó Ponta Do Canhão Daí Então Vocês Vão Pegar Um Boleador E Fazer Um Furinho Aqui Ó Dessa Forma Não É Necessário Atravessar Como Que Aconteceu Aqui Mas Eu Atravessei Porque Sim Óbvio E Bem Continuando Daí Agora Vocês Vão Pegar Três Plaquinhas De Massinha Preta Vocês Vão Pegar A Massinha Preta Vão Achatar Até Ficar Quadradinho Retangular Desse Jeito Dessa Forma Aí Vocês Vão Aderir Nas Laterais Do Canhão Na Forma De Um Triângulo Tem Que Ficar Calma Deixa Eu Fazer As Outras Duas Rapidinho Aqui Aí A Segunda Vocês Colocam Aqui Nossa Agora Que Eu Vi Tá Aparecendo Uma Base De Um Tripé Ou Então Um Veículo Um Veículo Espacial Não Uma Cabine Espacial Sabe Aquela Que Foi Para Não Sei Por Que Veio Na Minha Cabeça Isso Mas Para Min Parece Não Sei Quanto A Vocês Daí Põe Aqui A Terceira Daí Tá Pronta Aqui A Estrutura Base Do Canhão De Plasma Aí Agora Vocês Vão Fazer Os Dedinhos Do Canhão De Plasma Vocês Vão Pegar Pedaços De Massinha Preta Desse Jeito E Vão Fazer Como Se Fossem Os Dedinhos Da Mão Normal Vocês Vão Pegar A Massinha Preta Vão Juntar Com A Massinha Azul Dessa Forma Desse Jeito Aqui Assim Daí Daí Então Vocês Vão Fazer Um Recorte Na Parte Azul Vão Aderir Aqui Dessa Forma Aqui Desse Jeito E Vão Ter Que Deixar Os Dedos Dele Nesse Formato Calma Deixa Eu Dar Uma Arrumadinha Melhor Aqui Daí Pronto Vai Tem que Ficar Desse Jeito Nas Outras Duas Bases Vocês Vão Ter Que Colocar Dois Dedos Até Porque São Cinco Dedos E O Dedo Indicador E Do Meio Se Juntam Desse Jeito E Os Outros Dois Também Se Juntam Aí Eles Vão Para Essas Laterais Bem Galera Terminei Aqui O Canhão De Plasma Ah Mas Everton Como Vocês Me Perguntam Ah Mas Everton Como É Que Faz Para Colocar O Canhão De Plasma No Braço Dele Simples Se Vocês Fizerem Ele Com A Mão Do Jeito Que Eu Ensinei Que Tem Esse Recortezinho E O Furinho Para Colocar A Mão E Colocar O Canhão De Plasma No Lugar Olha Que Coisa Simples Simples Demais Qualquer Um Consegue Eu Acho E Bem Vai Se Direto No Braço Que Não Interfere Em Nada Ok Tirando Aqui O Canhão De Plasma Voltando Com A Mão Zinha Dele Aí Aí Vocês Também Podem Me Perguntar Ah Mas Everton Tá Faltando Uma Arma Dele Eu Já Fiz Aqui Meu Fio Para Fazer A Espada Dele É Bem Simples Dá Até Uma Focadinha Aqui Mais Longe Para Fazer Espada Dele A Cham Sword A Espada De Elos De Corrente É Bem Simples É Só Vocês Modelarem Como Se Fosse Uma Espada Normal Vão Ter Que Modelar A Massa Cinza Escura Até Ficar Nesse Formato Então Vocês Só Vão Precisar Fazer Recortezinhos Em Volta Da Espada E Para Colocar A Espada No Braço Dele Também É Bem Simples É Só Vocês Afastarem Um Pouco A Pronto Vou Tirar Porque Senão É Capaz De Cair E Bem Galera Finalizado Aqui O Dipsy Danger Feito Com Massinha De Plastilina Espero Bastante Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Espero Que Tenha Ficado De Acordo Com Todos Os Inscritos Que Pediram Mas Bem Galera Espero Que